Olá! Olá a todos! Olá Nicoló! Olá a todos! Estou tentando enviar com a Tânia, olá a todos! Agora, desejo-me aprender a Tânia para ver se consigo entrar em contato contigo. Olá Nuna! Tânia já vai entrar. Sejam bem-vindos! Desculpa, tenho o seu dinheiro atraso. Oi Nuna! Oi! Oi Tuchy! Olá a Tânia! Consegue te ouvir bem, né? Sim! Eu consigo te ouvir perfeitamente, praticamente não estou tentando ouvir, mas sejam bem-vindos à nossa parte da Tânia, hoje temos uma nova convidada que é uma amiga da casa, da Nuna... A conexão está um pouco má, Elia. A conexão está meio fraca. O meu está mal, espera aí. Ah, perfeito! Agora estou ouvindo muito bem. Ah, ok! Agora está ótimo! Estávamos ao vivo longe porque eu acho que eu estava com... Perfeito! Agora está melhor. Perfeito! Perfeito! Olá, sejam todos bem-vindos! Ainda está com o eco, Nuna! Diz-me se ainda está com o eco. Eu fiz o teste com a Tânia e não estávamos mais com o eco. Espero que não esteja com o eco. Se ainda está... Ah, agora está ótimo! Ainda bem! Temos sempre problemas técnicos. Já fiz o teste e não funciona. Sejam bem-vindos! E, para começar, temos uma pessoa da casa, a Tânia Costa, que vai nos falar da sua marca, Mola Cosmetics. É um prazer ter ela cá em Costa Talanésia. Tem a Nuna, o Carlos e o Cris também fazem parte da página. Obrigada, Carlos! E vamos estar cá por uma hora. Não hesitem a partilhar a nossa entrevista para o pessoal, para ouvir um bocado a história da Tânia. Temos cá uma hora e vou contar, eu e a Tânia, um bocado como é que ela saiu do seu curso de International Business. There is a management. There is a management. There is a management. Não hesitem a partilhar a entrevista. E sigam, e a Tânia vai começar a contar-nos o que é São Tomense. Eu tenho o privilégio de conhecer a Tânia, porque eu cresci, como a Nuna também está cá conosco na entrevista, desde o quinto ano até o décimo segundo. E continuamos a viagem e estamos a crescer a ficar velhos e ainda meio que deixo essa marca, Tânia, porque, sabe, nem o ruga vai começar a entrar. Imagina, imagina, né? Então, por que criaste o Moala Cosmetics e por que o nome Moala? Bem, eu não sei, tu já conheces a minha família. Eu desde criança estive habituada com ver a minha família usar produtos da terra, porque naquela altura não havia como comprar cremes e coisas do género. E via muito a minha avó. Eu lembro-me até hoje o cheiro de óleo de coco. Ela usava bué mesmo, bué. E a minha mãe também usava muitos produtos naturais. Ela fez a experiência em casa com plantas, sobretudo babosa. Aloe vera? Aloe vera, sim, desculpem. Tanto é que eu acho até hoje engraçado, porque antigamente, antes de eu ir à escola, a minha avó sempre passava, como é que chama? Aloe vera, no rosto. Ela dizia, ah, é contra, sabe como é que são tomadas, né? É contra inveja, contra maldade. E aquilo, hoje eu já percebo, ajudava de uma certa forma a minha pele. Porque eu, durante a adolescência, não tinha borbulhas, Elia. Não tinha borbulhas. Eu lembro que no IDF todo mundo tinha borbulhas. E dizia, ah, por cada borbulha é um apaixonado. E eu ficava, ninguém gosta de mim. Eu não tinha borbulha. Todo mundo dizia, ah, é um apaixonado, tu não tens borbulha, então ninguém gosta de ti. Então, eu achava, tipo, que, bom, não tinha apaixonado, mas, afinal, estava por detrás da babosa. E a minha família sempre usou plantas. A minha mãe, e fui crescendo ao longo do ano, né? A ver isso, tudo. E em 2000, se eu não me lembro, se eu me lembro, né? Em 2012, eu fui para a Inglaterra. Sim. E vi uma certa necessidade de, das plantas em São Tomé. Porque a pele começou a ficar seca, a pele começou a ficar com... A água também. A água. Pequena. Então, eu ficava do tipo, mas porquê? Eu estou a usar cremes e isso tudo. E eu via nas minhas amigas africanas, também, que achavam-se da mesma coisa. A pele? Como é que a gente diz? A baúca, né? Baúco. A pele baúca. O que é que é? Bem seca. Sim, sim. E então, quando eu ia precisando também durante as férias, a minha mãe sempre com aquele processo de plantas e óleo de coco. Sempre. Óleo de coco, já. E eu passava no corpo e via uma certa... Bem, ajudava mesmo a minha pele. Funcionava. Sim. E então fui em casa mesmo criando com experiências, né? Com plantas, micocó, folha de ponto, folha de amina, chalela, tudo isso. E fomos fazendo experiências em casa. E quando eu sempre voltava para a Inglaterra, havia sempre aquela necessidade. E então, eu e minha mãe sempre, né? Conseguimos criar uma fórmula, digamos assim. Sim. Mas não era cremes. Fórmula. Era pasta. Era pasta. E então, fomos partilhando entre amigas e mesmo eu levei tudo para a Inglaterra naquela altura e mostrava sempre as minhas amigas nigerianas, sobretudo. E começaram a dizer, ah, boas plantas, boas misturas e isso tudo. E quando voltei para Santo Tomé, a minha mãe sempre me dizia, ah, por que é que não vamos fazer um creme? Sim. Faz um creme, mistura o quê? E eu dizia, mas eu não sei fazer cremes. E sempre fiquei com aquela ideia na cabeça. E então, em 2000, acho que foi em 2018, 2019, eu disse, não, deixa eu fazer uma cosmética aqui. Porque nós temos tantas plantas endêmicas, tantas plantas maravilhosas em Santo Tomé. E eu disse, por que estamos a usar sempre produtos industrializados, produtos cheios de químicos, que não ajudam. Pode ajudar hoje, mas amanhã a tua pele ficar seca na mesma, né? E então eu fiz o curso de cromestologia em 2019. Uma coisa básica, só para aprender mais sobre cremes e óleos. Óleos, né? E fui aperfeiçoando e fui fazendo. E amiga, toma, experimenta. Quer ser minha cobaia? Toma, experimenta. Não fui, não fui. Ah, isso foi, isso foi. Não deu certo, porque... Não, mentira. E então... Bovulha não saiu. Olha, foi... Acontece com o quê? Calma! Bovulha vai sair. E então nós, assim, começaram a dizer, ah, queria uma marca. E eu disse, ok, vou criar uma marca. Mas eu estava com aquele receio. E um dia, o meu namorado perguntou, ah, mas o que é que tu queres fazer, assim, uma coisa tua? O que é que tu queres fazer? E eu disse, olha, por acaso, sempre sonhei ir com a minha mãe cosmética. E ele disse, olha, a partir da manhã comecei a trabalhar nisso. E fui fazendo e eu disse, ok, vou tentar vender para ver se... E partilhar o meu conhecimento com as pessoas. E daí foi, em termos de nome, Moala. O porquê Moala. O porquê Moala, sim. Mas eu vou para dizer para as pessoas, só antes de continuar, Tânia, só para dizer para as pessoas, não hesitem a colocar questões para a Tânia. Vamos estar a casa durante uma hora, sejam bem-vindos. E sempre que quiserem saber mais sobre a marca, cosméticos, vamos toda essa entrevista falar. E não hesitem a colocar questões, é partilhar a nossa entrevista. Estávamos a falar da Moala. Porquê Moala? Moala foi o último nome da lista. Foram vários nomes. Até o nome da minha mãe, eu pus. Foram vários nomes. Depois eu fui escrevendo e desenhando, porque o logotipo eu é quem andei a desenhar assim no caderno. E veio um M e eu disse, hum, M. Uma palavra santumense que caracteriza mais o nosso produto, uma coisa nossa. Uma coisa que esteja no mercado com o nosso dialeto. E eu pus, eu disse, ok, Moala. Ah, Elia, Moala é bonito. Mas, pronto, Moala significa mulher, né? E eu pus, ok, Moala, mulher, mulher, mãe. Aquela delicadeza de cuidar dos outros. Tanto é que muita gente faz confusão, pensa que o Moala é só para mulher. Mas não. É um sexo. Homem e mulher podem usar os cremes Moala. Bom, os produtos Moala, né? E então eu disse, não, vai ser Moala porque é um nome tão delicado. E é uma palavra tão bonita. Nós somos tão bonitas, somos tão delicadas, somos tão sexy. Desculpem. E então eu disse, não, vai ser Moala mesmo o meu desenho que eu fiz, o logotipo. Eu disse, ah, não, vai ser Moala. E ficamos por Moala mesmo. Ah, muito bem. Eu gosto muito do nome porque realmente é como se fosse uma boa identidade. É uma identidade que destaca para nós que somos mulheres. E tem um lado suave, um toque delicado. E corresponde não somente à marca em si, o teu produto. E tem também a tua identidade, da tua particularidade que tens com... Que as mulheres se realçam também. E que se sentam bem. Falo isso porque eu sei que és mais humilha para falar isso. Mas conhecendo, eu sei que tem muito disso. A Nuna já falou que ela também está à espera. Ela disse, estou à espera do meu creme até hoje, Amada. Não, não, vamos dar a culpa ao Covid. Não deu para enfiar. E falando nisso, olha, como é que eu realmente... Vindo, se nós ouvimos bem a tua história, Sabendo que criaste também a tua marca num contexto difícil. Porque entre 2018 e 2019, e quando recebemos a onda do Covid, Como é que foi esses desafios? Como é que enfrentaste? Eu a enfrentei bem, sabes, velha. Porque nós, nós. Eu, né? E as pessoas também que trabalhavam comigo na altura. O problema é que eu trago a matéria-prima de São Tomé. Sim. E é transformada cá, em Portugal. Sim. Ah, há muita gente que não sabe. Eu estou em Portugal, né? O produto está cá, em Portugal. E foi difícil porque depois, quando houve aquela história do não haver voos, fazer produtos para cá, e o receio das pessoas para comprarem os produtos. Ah, mas eu vou comprar como produto com essa história do Covid. E depois também, para produzir, eu tinha que parar de trabalhar um tempo, porque eu estava a trabalhar completamente sozinha, na área de transformação, que é muito mais complicada, que é um processo longo. Eu precisava de um técnico. Mas o Covid atrasou-me de uma certa forma, mas também ajudou-me porque as pessoas procuravam mais pelo produto, estando em casa, né? E eu usava o Instagram para vender o produto e as pessoas estavam mais atentas online e a ver o que é que eu fazia, e eu conseguia vender assim. Bom, o Covid ajudou e não ajudou, né? Mas ajudou mais. Ajudou mais, porque os meus produtos são vendidos através do Instagram, por enquanto. O website ainda não está disponível, mas pronto. E então, sim, eu enfrentei bem. A princípio foi mal, mas até agora está tudo bem, acho eu. Sim, sim, sim. Foi uma forma de divulgar mais facilmente o teu produto, porque as pessoas têm mais tempo para estar em casa, para explorar a internet, se pensarmos nas horas que a gente passa no Instagram, acabamos facilmente descobrindo várias coisas. Olá, Camille, olá a todos também que estão a entrar, sejam bem-vindos. Estamos com a Tânia. E não podem fazer perguntas. Acho que é uma amiga tua, Tânia, que está a ver. Ela manda-te... Por que você não consegue ver os comentários? Tu não consegue ver os comentários? Como é que se vê? Eu não sei. Não, Tânia. Pequena. Tem a tecnologia, a gente está a ficar velha. Mas, realmente, vês os comentários também. Eu acho. Porque tem uma amiga tua, acho que é Poli Marinova. Ah, Poli! Sim, ok. Ela lhe manda-te um monte de amor. Sim. Obrigada, Poli. Ok. Não sei se vais comentar ou mandar um beijinho para ti. E não esqueçam de colocar perguntas. E, olha, pronto. Hoje tens a marca. Por enquanto, é mais... Vendes-te sempre na internet. Qual é o teu projeto em relação a isso? Continuas a vender mais na marca? Criaste. Falamos um bocado da tua criação só para a área do homem. Ah, é. Uma linha só para o Sungue, que chegou. Sungue. Uma coisa de poucos comentários. Tens que carregar no ecrã. Vê se consegues, porque sabe passar comentários no teu ecrã. Tens que ativar. Não? Não? Embaixo? Para ver se consegues, porque... Se não, vou te dizer. Vão passando comentários. Deves estar a ver. Não, já estou a ver. Já estou a ver. Ah, ok. Carrega no ecrã. Já, estou a ver. Tem dois caras que nos deu a dica. Obrigada, Carlos. Então, falamos um bocado da tua marca Sungue. Tens a Moala, que é a marca principal, que é o nome da tua empresa. Produtos do sexo, todo mundo pode usar, né? Só não é pelo fato de ter o nome Moala que os homens não possam usar. Mas, sim, Sungue foi criado só para homens, né? Como é óbvio. Por quê? Porque em 2019 eu criei o óleo para barba para os homens. Sim. Né? E eu não sabia que os homens fossem assim tão vaidosos. Elia! O produto voou. Mas, para mim, o sucesso. E, então, as pessoas começaram a ficar assim. Ah, mas é Moala, mas que estás a vender produto para barba. E eu tentando explicar, olha, Moala é homem. É para homem e para mulher, tanto faz. Mas, então, eu sempre senti nos clientes, ah, faz uma coisa só para nós, né? Então, eu disse, ok, vou pensar e surgiu o Sungue. Foi a coisa mais divertida que eu fiz. Os produtos dos homens são fantásticos. Eu adoro fazer. E, depois, não sei se prestaste atenção, nas etiquetas eu usei as obras de arte do Armindo Lopes. Nosso artista de Mense. E, onde que eu faço o da coleção do Sungue, tenho aftershave, tenho óleo para barba e também tenho... Ai, bálsamo para barba. Mas estou a produzir mais, mas leva um tempo. Ah, muito bem, muito bem. Tens todos esses produtos que estão agora, já tinhas começado, estão a sair. E achas que estás a criar agora, hoje em dia, várias linhas. O teu produto principal, que é a Moala Cosmet, o que é que distingue... Se estivesse a fazer agora publicidade para as pessoas comprem o teu produto, o que é que vai distinguir dos vários produtos que estão em São Tomé? Ou seja... O meu produto defende muito a natureza. São todos os frases ou recicláveis. A maior parte do de vidro. As caixas também são recicláveis. Desculpa, recicláveis. E eu tento fazer o possível de fazer as pessoas estarem mais conectadas com a natureza. Tanto é que já ouvi comentários. Quando abrem a caixa, tu já viste, né? Quando abrem a caixa, tem lá plantas lá dentro. Tem lá plantas. E eu quero que as pessoas conectem-se mais com a natureza, não é? Ok, abriu caixa, é plástico? Abriu só... Não, não. Tanto é que os meus frascos, as pessoas podem voltar a usar, fazer uso em casa, não é? E eu acho que isso é a parte que mais distingue os meus produtos. E também o amor que eu ponho, velho. Cada caixinha eu perco um tempinho a pôr aquilo como deve ser. E também é 100% biológico. Eu não vou dizer 100% natural, porque, bom, eu tenho que pôr sempre um conservante, não é? Tenho que pôr umas vitaminas. Claro. E não vou mentir e dizer que é 100% natural, que não é. Não é. É 100% biológico, 100% vegan. E eu acho que é isso que destaca-se mais nos meus produtos. Sim, sim. Mas é importante aqui se orientar também, porque nós não temos a noção... Levas imenso tempo, por enquanto, estás sozinha a trabalhar e levas tempo a pegar uma por uma caixa. A atenção, o lado manual, a minha cidade e o respeito que tens pelo ambiente. E ainda por cima, claro, a notada chega na L'Oréal, como o Yves Rocher, é em grande escala. Então, era mais no sentido de ter essa dedicação e atenção que tens para cada encomenda. É muito personalizada. E eu acho que é de louvar... Bom, não posso dar-te muitos elogios porque eu já te conheço, mas é importante... É importante... Porque, sabe, né? Estás lá. Mas é importante as pessoas terem a noção que é um processo que ainda leva muito tempo e que tens um respeito muito bom pela natureza. Mas o que é que dirias, por exemplo, lá... Porque as pessoas vão olhar para ti e vão dizer, sim, criaste uma marca só para mulheres. Para o homem, daqui a pouco pensas em criar uma marca para bebês? Para as pessoas que idárias... Como eu te disse, arruga-te em... Ah, eu queria... Não vou revelar. Ainda não. Não posso revelar coisas. Mas, pronto, sim. Eu penso em fazer uma gama só para bebês. Mas isso vai levar muito tempo porque não é só pegar o produto, misturar e pronto. Está aqui. Está pronto. Não. Eu tenho que tomar um cuidado porque a pele é uma coisa que... Bom, traiçoeira. Porque o bebê, então, tem a pele mais sensível e eu tenho que tomar certos cuidados. Para fazer uma gama, né? De produtos para o bebê. E... Porque há muita gente que pensa que é. Ok, vou misturar os produtos. Ok? Bater. Ok? Pôr numa caixinha e enviar. Não. Leva tempo. Porque cada produto eu levo cerca de quê? Duas semanas a um mês a dois meses. Tanto é que agora estou... Bom, vou revelar, né? Mas, brevemente, eu penso em lançar uma gama só para acne. Mas isso é... Leva tempo. Eu já estou a trabalhar nisso já há dois, três meses que eu estou a trabalhar nisso. Porque não é só... Ok, fiz. Pá, vamos pulhar a pele. Não. Eu tenho que trabalhar. Tenho que entender como que a nossa pele reage. E, sobretudo, a pele negra. Porque eu foco mais na pele negra do que... Bom, outras peças têm marca lá deles. Mas quanto? Mas eu estou a focar mais na nossa pele. Que... Precisamos de mais cuidado. Apesar de termos um grande nível de melanina que protege do sol e isso tudo. Mas nós temos uma... A nossa melanina é que faz a nossa pele secar ainda mais. Sim. Então, eu preciso ter cuidado a ver o nível de água que eu tenho que pôr nos produtos. O nível de vitaminas. Então, não é fácil dizer agora que eu vou lançar amanhã uma coleção para bebês. Ou amanhã uma coleção para... Ok, para mais velhas. Não. Leva tempo. Leva tempo. Sim, sim. Sim. Começaste desde os anos de 2019. Já fizeste um grande percurso. E é interessante ver onde já chegaste e o que é que tens ainda para fazer. Mas fora disso, se identificas... Fazes parte de jovens empreendedores que são tumentes. Como é que vês na área do empreendedorismo as mulheres que são tumentes a participarem mais em mais? Como é que te identificas? Como é que sentes? Sabe que eu sinto muito orgulhosa de ver muitas mulheres empreendedoras hoje em dia. Porque antigamente, sabes, muita gente não tinha acesso à educação. E ainda era muito tabu, e ainda é, tabu ver as mulheres a serem independentes e a serem donas de marcas e empresas. E eu fico super orgulhosa de ser mais uma, sobretudo santumense, porque em Santumé ainda aquela coisa de, ah, não, mulher, o teu lugar é cozinha, o teu lugar é cuidar das crianças, o teu lugar... E a mulher ficava muito dependente dos homens, dos maridos. Mas hoje, ao ver tantas marcas santumenses, de jovens santumenses, uma das minhas favoritas é Bela Biquinis. Meu Deus, adoro! E eu fico orgulhosa e satisfeita de estar também, bom, com ser considerada uma mulher santumense, jovem, empreendedora. Sim, sim. Muito bem, muito bem. Tem... Pessoal, nós podem colocar perguntas à Tânia. Temos ainda... Tânia, amor. Não fiquem tímidos. Estamos cá e vamos responder. Falamos sobre a sua marca com o Olá Cosméticas. E para quem não conhece... Bom, a Tânia nasceu crescendo em São Tomé. Nós, pessoalmente, fomos colegas durante o quinto ou décimo segundo ano. Tinha a Nuna também que está cá, da malta que conhece. E não somente a Moala Cosméticos, há uma pergunta que o Carlos fez. Ti, já pensaste fazer um rebranding e ter a Moala e Sunga Cosméticos juntos como nome? Não. Não, nunca, não pensei. Porque eu quero que as pessoas conheçam a minha marca e conheçam-me por dona de Moala e não Moala e Sunga. Não. Sunga é apenas mais uma coleção de Moala. Como é que diz bebê, por exemplo, em dialeto de São Tomé? É pequena. Minas, não é? Minas, imagina. Minas é uma coleção de Moala. Moala é mãe de tudo isso. E então, bom, Moala, mulher, sem nós, não existiria nada, né? E então eu digo, não, Moala é a rainha de tudo. É a dona de todas as outras coleções que eu tenho dentro da marca. Ok. Tânia, qual seria para ti a maior dificuldade que tiveste nesta criação da tua marca? Dizeste o que foi o mais difícil, sei lá, o que consideras que foi o mais difícil, foi uma barreira. E que possas partilhar conosco? A barreira para mim, para a produção, na produção, sobretudo, foi quando... Porque eu trago as matérias-primas todas de São Tomé. Sim. Para mim é trazer para cá. Isso para mim é o maior obstáculo. Ok. E depois também a aceitação pública foi um pouco difícil ao princípio. O quê? Porque, para já, muita gente me considera uma criança. Uma coisa que me consideram. E depois eu não senti muito apoio do Santo Menses em termos de marca. Muita gente ficava, ah, ok, esta marca é de quem é? Ah, eu sou o Santo Mense, esta é a minha marca. Fazia apresentação, né? Ok. Porque muita gente veio a minha marca como se fosse uma marca estrangeira. Mas depois, quando eu pus no meu Instagram de São Tomé e Príncipe, é que comecei a receber muita mensagem e eu não sentia muito apoio do meu povo, né? Do Santo Mense. Isso também foi um obstáculo e que me deixou muito desmotivada para continuar. Para falar sinceramente. E, bem, acho que foram esses dois pontos, os maiores obstáculos para continuar com a Moala. Sim, sim. Não, 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 imagino. Porque eu acho que, quando falas-te, sobretudo, estavas cá... Foi quando tu estava mais em São Tomé, em Portugal, quando sentias esse menos apoio. E porquê, por exemplo, podias ter desenvolvido este produto em São Tomé? Sabia que as matérias-primas estão em São Tomé. E porquê em Portugal? Em São Tomé, o mercado já é muito pequeno. O mercado é pequeno e eu acho que já temos várias marcas lá de cosméticas em São Tomé. Eu achei que poderia trazer um pouco de São Tomé para fora. E aqui é onde o mercado é maior, né? E também usar o nome São Tomé e Príncipe nos meus produtos, isso desperta muito, muita curiosidade aqui em Portugal. As pessoas querem saber... Ah, não, manda um mensagem. Ah, já estive em São Tomé. Ah, eu conheço essa folha chalela. Ah, eu conheço babosa. Quero experimentar. E em São Tomé o mercado é muito pequeno. E, bem, eu queria experimentar. Eu já tive muita experiência lá de negócios em São Tomé. Já sabes, né, Elia? Não, eu já vou falar. É pequeno. Mas pronto, eu prefiro ir fazer aqui, trazer São Tomé para cá, para a Europa e para o mundo, quem sabe, futuramente. E, sim, é por isso que eu estou cá. A minha marca está cá, tem base cá. Tem duas perguntas para ti, não sei se vês as perguntas. Eu vou... Tem uma da... A primeira que foi é da A.D. Do A.D. Eu espero. Ele pergunta se os teus produtos só vendem na diáspora ou também em São Tomé? Ah, ok. Vem na diáspora. Mas eu tenho enviado alguns produtos para São Tomé. Tenho enviado. Apesar de ser uma complicação, né? Mas muita gente que me faz... Muitos santomés são em São Tomé. Que compram os meus produtos. Eles têm familiares que eu levo para o porto e eles levam para São Tomé. É assim que tem sido a venda entre São Tomé e aqui. Mas, sim, eu vendo para todo mundo. Todo mundo. Boa. Sim, porque eu mesmo que estou aqui em França já recebi. Já estamos a dizer. Sim, eu tenho tido clientes de países que eu nunca estava a esperar. Como, por exemplo? Estados Unidos. E em Nigéria também, Nigéria. Muito bem, muito bem. Podes um dia, sei lá, uma ideia criar parcerias como as grandes, como Amazon, AliExpress. Já pensei nisso, mas agora, bom, vamos ver. Vamos ver, sim. Tens para criar nesses grandes sites. E está sendo a promover. Uma das formas de promover também é divulgar mais e mais a cultura do país. Porque, bom, em São Tomé, hoje, quando eu vou para o supermercado, o que eu vejo muito é o óleo de coco de São Tomé. O óleo de coco, São Tomé e Príncipe e o chocolate, que são os mais conhecidos. O óleo de coco e o chocolate. E quando eu vejo o óleo de coco, fica São Tomé. E o que eu digo, de vez em quando, a vantagem, digamos, o privilégio, o orgulho que podemos ter é, por detrás da marca, ter um São Tomé e uma São Tomé que também produz. E isto é que é a particularidade do teu produto. E que, de vez em quando, faz-me sentir, uau, mesmo que eu não vou usar o produto, eu vou comprar mesmo para ajudar, porque eu quero que essa marca vá mais longe, porque ela vai levar um bocado do meu país. Sim. E vai levar um bocado da nossa identidade. Isso é bom. Tânia, o Carlos também pergunta porquê que achas que os São Tomenses não apoiaram tanto no início, como estava de pouco a dizer. Porquê que eu acho que não apoiaram? Sei. Não sei. Não sei. Não sei, porque é estranho dizer isso, mas ainda ontem estava a ver o live da Bela Biquinis. Também ela dizia que talvez é inveja, as pessoas também não querem apoiar. Mas eu também concordei com ela, porquê? Porque São Tomenses tem uma certa mentalidade em São Tomé. Eu sei disso porque, bom, quando eu estava lá a trabalhar e isso tudo, é de tipo, ah, se eu não tenho, ela também não deve ter. Eu não vou apoiar. Ah, não. Não vou pôr o meu dinheiro na marca dela. É em São Tomé, mas, sinceramente, eu não sei o porquê que as pessoas não querem apoiar muito São Tomenses, não querem apoiar as outras marcas São Tomenses. É em termos de mentalidade, não sei. Não sei mesmo explicar o porquê. Sim, sim, sim. Não, mas estou a ver, estou a ver. Mas, bom, é triste e temos a, não sei, porque, fã, nós crescemos, nós crescemos. Uma das vantagens, hoje em dia, temos essas plataformas, como aqui em São Tomanejo, RSTP, RSTP ONU, promover mais e mais os trabalhos dos São Tomenses e temos a noção que, infelizmente, temos que estar cá fora para termos mais sucesso do que estamos em São Tomé e conseguir avançar. É pena, mas, por outro lado, eu fico contente que, pelo menos, estamos a avançar, mesmo estando cá fora. Sim. Leve, leve, chegamos lá. Mas uma questão é que o São Tomense, bom, eu digo isso também porque antigamente eu tinha essa mentalidade, o que é de fora é que é bom, o que é nosso não é nada bom, é tipo, ah, não. E quando nós voltamos para, tipo, estamos aqui fora, né, nós, enquanto estamos em São Tomense, ah, não, eu não vou comer, por exemplo, mamão, papaya, né? Mas, por exemplo, aqui, ah, tá, papaya, uns 5 euros ou 6 euros, eu estou a exagerar, né? Mas nós, essa mentalidade de dizer, ah, o que é nosso não é bom, o que é dos outros não é muito bom, é que também atrasa muito o nosso desenvolvimento, bom, em São Tomé, mas pronto, somos o que somos, né? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Temos uma outra pergunta para ti, antes de mais, os tuas estão a chegar agora, sejam bem-vindos, estamos com a Tânia, que é a nossa criadora, a chefe, a big boss da Mola Cosmetics, nossa empreendedora, e tem muitas cartas na manga. Vamos lá chegar à Tânia, porque, Tânia, não tens só a Mola Cosmetics, hoje é o teu principal, digamos, projeto, mas para os que estão agora a conhecer, que não conheciam, também, talvez, tinhas bons projetos em São Tomé, como o teu salão, tinhas o teu centro, posso dizer centro de estética? Tanto de estética, ou menos centro de estética. Centro de estética, que vais me falar daqui a pouco, e só vou só colocar a primeira pergunta do, da César, não sei se conhece, César, 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 então, porque eu estou tendo a perguntar, eu sou isto, né? Mas vou colocar a questão, talvez conheças, ela diz que adorar o creme corporal, acho que é uma das tuas fãs, clientes e amigas, eu acho, para quando o creme que vai revolucionar o meu rosto. Estamos a trabalhar nisso, porque o rosto não é brincadeira, porque nós temos tipo a zona T, a zona T é um tipo de pele, aqui é outro tipo de pele, aqui é outro tipo de pele, e isso aqui demora, demora tempo, então, vamos esperar. Não, vai chegar, vai chegar, é a César que está agora. Ah, César, é princesa, Elia. Princesa, que aí, gente, desculpa, não é princesa, é certeza que eu conheço, muitos beijinhos, princesa, certeza, certeza que eu conhecia, beijinhos, princesa. Obrigada pela pergunta, pessoal, não hesite em colocar perguntas para nós, estamos cá com a Tânia, e ela falou da sua marca, e Tânia, como em São Tomé dizemos, então a inveja que tem, como a Nuna está dizendo, é muita inveja entre os africanos, e desnecessária, e de vez em quando subestimamos o que é nosso desnecessariamente, como o Carlos estava dizendo, depois de trabalhar com uma marca, em São Tomé temos também essa noção, pegar babababosa, tira o óleo. Melhor coisa, Elia, eu descobri a maravilhas de babosa, passar, que aí, vai tudo, babosa, tanto é que nos meus produtos, nos meus cremes, tem babosa em tudo. Sim. Eu tenho que alertar sempre os clientes, olha, ela tem alergia à babosa, ou aloe vera, nesse caso, sim, porque tudo tem aloe vera. Aloe vera. E o que é que dizes, que é uma, eu acho que já tiveste essa, todos nós, as pessoas que estão cá e que estão fora, certeza que já ouviram falar, as mulheres, sobretudo como estamos cá, temos pele clara, e tens amigas que, ao contrário, são um bocado mais escuras, as negras mais escuras, e querem clarear ainda mais a pele. E tem cosméticos que vão em busca para isso, para clarear, e vê-te quando perguntas, como tu, tens um bocado mais escuras, o que é que passas na tua pele para ficar assim, para ficar mais clara? Olha, acredito que já me perguntaram isso mesmo, sobretudo nigerianos, com burgueses, perguntam isso, mas isso é, é basicamente dar cabo da pele, as cosméticas que têm no mercado, que é para clarear a pele, é porque é tirar a melanina que nós temos, é tirar camadas, porque a nossa pele é camadas, em camadas, em camadas, é matar as células da pele, praticamente, e, bem, eu não faço isso, Elia, pelo amor de Deus, não vamos dizer, sim, e o que é que eu faço na pele, como assim, tipo, para ficar clara? Eu não fico, não ponho nada para ficar clara, Elia, não percebi a tua pergunta. Não, não é, Pat, fica clara, no sentido em que passavas uma mensagem para aquelas que só querem usar cremes para clarear a pele, e o contrário. Não, façam isso, não façam isso, a nossa pele é maravilhosa, a nossa pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo, clarear a pele para quê? É a nossa identidade, a nossa pele é aquela coisa, a primeira coisa que as pessoas vão te ver, é? É a pele, a cor da pele. Também eu culpo muito a mídia, a televisão, é dizer ah, porque a pele é mais clara, é mais bonita, não é, não é questão de ser mais bonita, todo mundo é bonita da forma como é que é, porque as pessoas também são manipuladas pelas publicidades, de outras marcas, por exemplo, a marca, ainda vão me processar, por exemplo, a marca, bom, uma marca aí, uma marca aí, o que é que aparece na televisão? É uma mulher mais clara, mesmo se for negra, é uma negra mais clara, e as pessoas ficam a ver isso, bom, olha, não vamos mentir, antigamente, em Santo Mesmo a pessoa já quis ser mais clara, porque parecia ser mais bonito. É, é, não, a pessoa estava a falar a pergunta aí, e as pessoas, eu culpabilizo a mídia, porque as pessoas têm que aceitar aquilo como é, como é que nós somos, e dizer que pegar, é destruir a pele basicamente clarear, porque a nossa pele é lindíssima, temos tanta proteção, a pele negra sobretudo, tem tanta proteção que nem, nem imagina contra os raios solares, e a nossa melanina protege de tanta coisa. Olha, hoje, olha, os mais claros, vamos fazer o tanning, como é que se diz tanning? Para bronzear. Bronzear, para ficar como nós. Então, vamos usar isso a nosso favor, tipo, yeah! São mais escuras e mais lindas, portanto, não, não usem, não usem produtos para clarear a pele, que não, não estão a clarear a pele, estão a destruir a pele, estão a estragar a pele, e depois vai ir para a praia apanhar um solzinho, olha, vai estar, é cancro da pele, é doença disso, é doença daquilo, não. Eu não sou a favor disso, eu nunca aceitei. Isso mesmo, Nuna, go melanin. Tem que ser, né, Nuna? Go, go melanin. Olha, a Nuna pergunta, é muita melanina, e tem um muito agudo de nossa, nossa melanina. É, pode ser seca, mas a gente usa bons produtos para... Enfim, esse óleo de coco ajudou, eu cresci num ambiente que minha mãe fazia óleo de coco em casa, e é um processo, fazíamos mesmo óleo de coco, e tinha sempre óleo de coco para passar, e quando cheguei cá na Europa, foi difícil fazer a mudança, porque tínhamos que usar canívia, canívia, o santo nívia, que é o que já usa a pele. Nívia, não. Sabe-se que a nívia mudou de fórmula. Ah, ok. Há muitos produtos que nós usávamos alteraram muito a fórmula, mesmo o óleo de coco, que se vê na Europa, as fórmulas, eles metem coisas lá, tipo, para alterar a fórmula, para ser mais barato, basicamente. Sim, sim. Sim. E então é sempre bom usar aquilo que é feito em casa. Sim. Usar aquilo que é feito pelas nossas mães, nossos avós, e isso e tudo. Olha, tem uma pergunta também da Leica Viana, se os teus cremes são vegan. Sim. Lembro-me que tinhas dito já que são vegan e 100% biológicos. Não confine com os 100% natural. Natural. Eu posso dizer que a única coisa 100% natural que eu vendo e produzo é, como é que se chama, a manteiga. A manteiga. Ok. Porque os ingredientes eu não altero como é que as manteigas são feitas e também não põem nada que é para, porque aquilo, a manteiga já é bem natural. Veja, estou na minha receita, que qual? Não, acho que é como Coca-Cola. Acho que é como Coca-Cola guarda, toda é feita, pequena, nunca precisava. Isso vai ser gravado, vai estar resistindo. Acho que sim. Como já disse, estamos vendo o nosso boló, que é o frio. Vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. Mas sim, tens um dos teus produtos, são 100% biológicos. É só manteiga, é só manteiga mesmo. Só manteiga. A nossa nona pergunta, acreditas que devemos comprar ações dos africanos? Ela diz isso para apoiar mais a comunidade negra. E se achas correto? Sabes que sim, pois já chega. Já comprávamos sempre dos europeus, dos brancos nesse caso, né? Comprávamos sempre fora, porque nós temos coisas boas no nosso continente. Temos produtos maravilhosos. Vamos ajudar uns aos outros. Chega de ajudar os outros fora da nossa comunidade negra, né? Porque há tanta coisa... Eu fui descobrindo, neste ramo de cosméticos, que há tantos produtos africanos, cosméticos mesmo africanos, que nós temos, mas o problema é que nossa mentalidade tem que mudar, Elia. Sim. Desculpa. A nossa mentalidade tem que mudar, porque nós estamos tão focados em comprar coisas dos outros. A nossa coisa não presta, como eu estava a dizer antes. E eu apoio 100%. Eu apoio sempre comprar coisas e ajudar mesmo a comunidade negra, sim, a desenvolver os seus projetos e, bom, os seus produtos nesse caso. Porque já chega, porque nós compramos tanto de marca de fora e nós... E trabalha muito pela marca também, né? Sim, trabalha muito pela marca. Eu sei que é muita manipulação que nós sofremos, os africanos, até hoje, né? Porque ninguém quer comprar nada que é africano. Porque ninguém quer comprar aquilo que outra raça usa, menos africano. Mas pronto. E eu concordo plenamente, Nuna e Elia. Sim, sim, sim. Não, mas assim, Nuna, começamos, sei lá, desde o início de vários produtos... Falaste uma coisa importante... Elia, desculpa. Está a ficar escuro, né? Deixa-me só acender a luz. Já vem. Dois minutos. Dois minutos, não. A Tânia estávamos a contar. Tânia, que é a nossa criadora da marca Moelos Cosméticos, para os que estão cá a entrar, a nossa empreendedora, a marca, ela envia para todo mundo? Eu acho que alguém perguntou. Sim, sim. A Denise Costa, Denise. Sim. Ela faz a entrega para todo mundo. Eu já recebi cá em Paris, ela já envia para os Estados Unidos, mesmo para São Tomé. A Tânia estávamos a explicar que é de vez em quando difícil enviar para São Tomé. Mas, sim, ela envia para todo mundo. Podem entrar no site. Entrem no site da Tânia do Moelos Cosméticos. Podem ver na página de São Paulo, deixem o endereço. E podem ver os vários produtos que ela tem. Os homens também. Não falamos só elas, né? Falamos também homens. Podem também entrar e ver os produtos que a Tânia propõe. E estávamos a falar de uma coisa que é muito interessante, Tânia, que é a fórmula que de vez em quando, a fórmula muda consoante o país. A fórmula do produto. Isso é complicado. Só para terminar, a Denise pergunta se fazes para o Brasil também. Ainda não fiz para o Brasil, mas eu posso fazer. Sim, senhora. Denise, já tens cliente, Tânia? E aí? E aí? Sim. Podes tentar também enviar para o Brasil. Sim, sim. Nunca enviei, mas eu acredito que sim. Boa. Está confirmado. Então, estávamos a contar da possibilidade, essa história de mudar de fórmula. Ou seja, temos um produto, os que vão para a África têm uma fórmula diferente. Os que vão para outros países, vai ter uma fórmula um bocado. Honestamente, eu vejo isso, que eu já, por exemplo, há uns certos produtos que eu cá em França, quando estava em Portugal e alguma em França, não têm a mesma consistência, a mesma textura. A mesma textura. E, efetivamente, em relação ao teu produto, hoje, estás 100% em bater sobre as plantas de São Tomé. Queres continuar a possibilidade de criar uma outra agência em São Tomé para ter uma produção local? Vais vender no mercado? Porque se o mercado está saturado, vai ser um bocado mais difícil. Ou... Criares, sei lá... Por exemplo... Ah, bababosa, em vez de vir de São Tomé, tens uma raiz e vais tentar plantar em Portugal. Hum, hum. Quais são as dificuldades? Porque em Portugal, também, é um bocado... Aquele processo saturado em termos de cosméticos. Em São Tomé, é um bocado já difícil marcar o teu espaço em Portugal. Bem, em São Tomé, eu não quero abrir uma fábrica... Não, eu quero abrir uma fábrica lá, né? Mas não é para vender. É sempre para trazer para cá e vender para fora. Como eu estava a dizer, o mercado está, bom, saturado em São Tomé. Trazer também plantas para plantar aqui não vai ser a mesma coisa. Eu já fiz essa experiência com a babosa. A babosa não apetece, como a gente diz em São Tomé. Não é aquela coisa, porque o solo aqui não é a mesma coisa que em São Tomé. Em São Tomé, eu tenho uma plantação de babosa e nada a ver com aqui. Nada a ver com aqui. E depois, qual era a outra pergunta, Elia? Eu já não me lembro. Se podia dizer não, era mesmo isso. Ah, sim. O que eu faço em São Tomé, deixa eu só explicar. O que eu faço em São Tomé é... Tem a plantação de babosa, né? A plantação de várias plantas aí em São Tomé. E fazemos a colheta da matéria-prima em São Tomé. Então, trago cá a matéria-prima já mais ou menos preparada para ser transformada cá em Lisboa. E é isso que eu tenho feito, mas fazer plantação aqui, não. Eu acho que também perde aquela identidade de São Tomé. Tipo, plantou aqui, não plantou. E a qualidade. Não, não é a mesma coisa. Portanto, vou manter assim até agora. Quem sabe que futuramente as coisas podem mudar. Não sei. Nunca sei. Mas, sim. Mas, acaba de ser mesmo natural e com a marca e com tudo. Sim. Não hesite em colocar questões. Tem a Edvalda. Edvalda. Ah, eu estou a ver. Ah, eu já consigo ver. Se tem óleo corporal. Sim. Vada, vamos esperar um bocadinho. É Vada. É Vada. É Vada. Oi, beijinhos, Vada. Não, mas eu já tenho várias perguntas sobre óleos corporais. Por quê? Porque o verão já está quase aí. E eu já estou a trabalhar em óleos. Já estou a preparar óleos. Mas, como é para o verão, eu tenho que pôr proteções contra o sol. E então, estou a trabalhar. Se calhar dentro de um mês, dois meses, já teremos óleos. E também para a massagem, também como a Elia, a Vada estava a perguntar. Olhos para massagem é muito melhor. Eu adoro óleos. E honestamente, em termos de óleo massagens, por exemplo, os melhores, para mim, são os que são feitos diretamente para a cozinha. Portanto, um óleo licor que é para a cozinha tem menos que os óleos que são mesmo cosméticos que têm muito mais conservantes. E a Camon são os que eu prefiro. E a Nuna também está lá, Sara. E termos para a maternidade. Deve ser mais difícil, não é? Muito, Nuna. Muito, muito, muito. E ainda não produzo porque... Bom, maternidade, sabe? Quando a pessoa está grávida, vai perdendo elasticidade. A pele vai ficar mais sensível. Ainda, Nuna. Estão a perguntar coisas muito difíceis ainda. Está no projeto. Está no projeto. Futuramente. Mas, bom, passo, 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 passo. E a... Olha, também é outra. Soltou uma da acidez aqui. Pensa no protetor solar. Protetor solar. Tens que notar. Já tens óleo de massagem, os óleos... Ah, também tem a Denise aqui. Sim, a Denise pergunta para o protetor solar. Protetor solar vai estar encolhido no óleo. Vai ter protetor solar. Já não vou falar muita coisa porque vou revelar muita coisa. Não dá. Não dá. Não, mas é muito bom. Isso quer dizer que estás a evoluir com a marca. Estás a ter... Escutas o que o mercado está a pedir. Ou seja, acompanhas a evolução do mercado. Estás atenta às necessidades dos teus consumidores, dos teus clientes. Pode usar as palavras técnicas que são caras mais. Isso é. Eu tenho ajudado muito. Há muita gente que manda mensagens com opiniões construtivas, né? Aquela coisa de... Não. Todo mundo fala como deve ser comigo, né? E dão ideias, motivações para fazer mais, para continuar. E eu adoro receber opiniões dos clientes. Mesmo aquelas pessoas que não compraram ainda. Mandam mensagem e dizem... Ah, faz assim. Faz assado. Como se entende. E então... Eu agradeço sempre opiniões. Adoro. Adoro mesmo. E também... Adoro manda mensagem também outra vez. Desculpa, Elia. Tânia pensa só no olho para a massagem. Sim. Ah, minha massagem até mais. Ah, tá bem. Tá bem. E a Leica... A Leica Vielle pergunta se tem uma gama só para as crianças. Ainda não, Leica. Ainda não. Porque as crianças é muito mais complicado. É... É... Como eu estava... Disse antes. É... Tem que trabalhar muito bem nisso para as crianças. Porque... Não quero estar a inventar... Como o São também diz, inventar moda. Inventar um produto à toa e dizer... Ah, a criança toma. Não. Porque as crianças têm a pele muito mais sensíveis. Ah... Não estão completamente desenvolvidas à pele, né? Portanto... Ainda não. Ainda não. Vamos começar com coisas mais fáceis. Que é para adultos. E... 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 Quem? A Leica é a prima da Dulce. É a Kini. Ah, Kini. Oi, Kini. Sim. Então... Ainda não. Tem que ser aos poucos. Porque agora é que eu estou a focar muito mais nos produtos. E tenho que estudar muito mais. Como eu tinha dito, Elia, eu fiz a comestrologia, né? Sim. Mas fui especializada em cremes e óleos. Agora estou ainda a aprofissuar mais o meu curso. Ah... E então para crianças... Ainda não. Pelo madura. Ainda não. Mas... Brevemente vamos fazer... Vamos fazer... Não. Vamos ter uma outra gama. Que eu estava a dizer que é para pele com tendências a ter acne. E... Mas isso... Já estou desde o ano passado a trabalhar nisso. Porque é fácil. Não é fácil. Mas pronto. Não vou revelar muita coisa. Já. Não. Não. E finalmente. Muito, muito bem. Muito bem. Então vamos ficar à espera. Vamos estar acompanhando o projeto. É sempre bem-vindas na nossa página para falar um bocado mais como é que vai evoluir. Para divulgar o teu projeto. Fico à espera de ateliers, por exemplo, em São Tomé ou em Portugal. Onde ele é a Mola com as Médicas para vermos o teu produto. Para testar e fazer a divulgação do teu produto em breve. E... Falando nisso. Ainda temos alguns minutos. São 50 minutos já passados. Pessoal, não hesitem a colocar questões. Partirem entrevistas. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Tânia, eu sei que tens na tua fibra, no teu ADN, o lado empreendedor e és muito observadora. Eu sei que viste no mercado de São Tomé, cada vez reparávamos numa necessidade e criávamos um projeto. E um deles foi o Salão de Beleza, o Salão de Cosméticas, o Centro de Estética. Não, começou com o Salão de Beleza. Fisioterapia. Fisioterapia e beleza. Como é que correu esse projeto? Como é que foi a estética? Nos primeiros dois, três anos, uma maravilha. E a estética também correu muito bem no primeiro, segundo, terceiro ano. Muito bem. Mas depois houve umas complicações, uns problemas pessoais que fomos obrigados a fechar. Suspender os nossos serviços, não é fechar. Está adiado os nossos serviços. Mas, ao princípio, eu estava mesmo um pouco preciosa porque eu ficava de tipo, ah, nós não temos um mercado para isso, mas vamos tentar. E foi a ideia da minha mãe. E sempre a minha mãe. E então tentamos com a parte estética e foi lá onde veio aquela paixão de cosmética também. E pronto, correu bem ao princípio, não é? Mas problemas pessoais fomos obrigados a fechar. Mas, ao princípio, eu quis desistir porque era muito estresse. Em São Tomé as pessoas procuravam muito o serviço de fisioterapia, mesmo de estética. Eu acho que nós fomos um dos primeiros centros estéticos em São Tomé. Mas, pronto, problemas pessoais e nós, não fechamos, suspendemos os nossos serviços, por enquanto. Sim. Eu acho que isso acabou por também continuar essa fibra que tens do empreendedorismo e continuares sempre nesta área e dizer, agora tens a tua marca que vai agora continuar e está a avançar e eu acho que não vais desistir, tens que continuar. E tens grande apoio da tua família e eu sei que inspiraste-te muito da nossa querida e que eu sou muito apegada, gosto muito da tua mãe e tens uma grande fonte de inspiração que é uma grande mulher que te inspira muito e eu acho que isso repercute um bocado naquilo que tu és, naquilo que transmites também à tua marca e por lá a Moala Cosmetics. E Tânia, quais são hoje em dia os conselhos que podes dar aos nossos empreendedores, sobretudo mulheres empreendedoras em São Tomé? Porque já tiveste não só o projeto Moala Cosmetics, também tiveste, como falamos há pouco, do teu projeto da fisioterapia. E assim, falamos sim da fisioterapia, não... Fisioterapia? Sim, do salão de fisioterapia que a Tânia tinha em São Tomé durante quatro anos. Três, quatro anos, sim. Três, quatro anos e dessas experiências de empreendedorismo que acaba por ser também importantes, faz parte de São Tomé. Como é que... Quais são os conselhos que darias para as jovens São Tomé que também querem seguir um caminho parecido? Primeira coisa, não desistir. Vai aparecer vários obstáculos. Todos os dias a pessoa acorda de tipo, ah, vou continuar com isso para quê? Mas é não desistir, é focar muito naquilo que quer, né? E mesmo apesar de não ter motivações para continuar, o maior conselho que eu dou é sempre não desistir. Procura sempre a luz no túnel, não é que eu digo? E continuem, lutem muito. Vai ter muita gente a dizer, ah, para com isso que não vai dar certo. Ou desiste porque isso não vale a pena. Ou vai ter muitos diabinhos à volta a dizer, para, para. Cortar as escadas para continuar, basicamente. É só empurrar todos os problemas. Empurrar, como é que se diz, pessoas negativas. Porque é pessoas, eu não falo coisas só, né? E força. A luz está aí. No fundo do túnel, continuem. E onde, antes da pergunta da Cléria, da Cléria Aprendiz e Nutre, que ela queria saber, se poderias explicar um pouco como é que funciona a fisioterapia da estética ou beleza do... Não era a fisioterapia da estética, eu acho que as pessoas precisaram um pouco. Sim. Porque era uma clínica de fisioterapia, de reabilitação, como é que se diz? As pessoas que têm problemas de corpo, de movimentos, era isso que nós tínhamos a princípio. E a estética, o centro estético, já era um outro serviço completamente diferente da fisioterapia. A fisioterapia só foi um pontapé de saída. Basicamente para abrir o centro estético. Boa. Acho que já explicaste um bocado do... Fácil, né Cléria? Não sei. E tinhas a fisioterapia ao centro e depois criaste um centro paralelo que era só mais concentrado com a estética, onde fazia massagens. Sim, era só sobre a beleza, era só... Era massagem, depilação, pressoterapia, coisas assim do género. Não tinha nada a ver com a fisioterapia. A fisioterapia era só um pontapé de saída, mesmo como eu tinha dito. Sim. Falava assim, acabaste por deixar muitos conselhos ao pessoal, sobretudo aos jovens santumenses que vão querer entrar no mesmo caminho, ou jovens. E tu, onde é que tu vais buscar a tua força cada vez que estás naqueles momentos mais difíceis que não foi fácil? Acho que tal que agora, sobretudo a Tania nos falou, foi muito difícil, de vez em quando, não ter o apoio na nossa própria comunidade, os santumenses. E de vez em quando é difícil... Onde vais buscar a força? É que eu senti, por exemplo, em Santo Tomé, um dos maiores obstáculos era os comentários. Acreditas que antes mesmo de eu lançar os produtos, já falavam mal dos meus produtos. Portanto, tapem os ouvidos e anda. Porque em Santo Tomé a negatividade era horrível. Portanto, é só... Empurra! Empurra! Vamos! Tipo, calem-se! Deixa de estar! Se eu for a minha frente e der errado, olha, paciência, o problema é meu. Mas havia muitos comentários negativos sobre o meu produto. Só... Mesmo páginas falsas que mandavam mensagem para a minha página com críticas. E eu sabia que a pessoa nem sequer experimentou o produto. Mas pronto! Uau! Isso é... É porque também Santo Tomé é super pequeno. Porque mesmo aqui em Portugal, se em Portugal fosse tão pequeno, íamos ter os mesmos problemas. Os mesmos. Pois é, pois é, pois é. E diz-me para que eu estava a dizer antes e eu cortei-te. Não, estava a dizer... Exatamente. Se passaste por todas essas dificuldades, onde é que foste buscar a força? Ah... A força... É naquilo que eu... Bom... Fui buscar a força de ver algo que eu goste a ser usado pelas pessoas que eu mais gosto, que era super... A minha mãe. Olha! Pifo! Acho que na internet ou é o que estou a fazer? Consegues me ouvir, Elia? Ah! Consegues me ouvir? Está agora, está melhor. Já. Sim. A força eu vou buscar sobretudo nas pessoas que usaram os meus produtos, que sempre... Sobretudo os meus pais... Estás a ouvir, Elia? Sim? Sobretudo os meus pais, que sempre dizem, Tânia, és uma mulher forte, és uma mulher batalhadora, portanto, faz alguma coisa, mostra quem tu és, mostra que tu és força, força em ti, nem importa, força em pessoa e luta. E isso é que cada vez que eu acordo assim um pouco triste ou vejo comentários... Bom, enfim... Eu ouço sempre isso na minha cabeça, a voz dos meus pais a dizerem, tu és a força, luta por aquilo que tu queres e vai em frente. Eu levanto e digo, ok, vou fazer uma coisa que eu realmente gosto e quero partilhar mais com as pessoas os meus segredos de beleza. Partilha! Estou a precisar! Estou a precisar! Por favor! E, bom, eu acho que... Acho que não. É isso que eu faço todos os dias. Lembrar daquilo que os meus pais sempre me falam. Até o meu namorado diz-me mesmo, Tânia, levanta e vai trabalhar! Vai fazer aquilo que tu queres fazer e seja aquela mulher mesmo forte que tu és e manda os outros catarem coquinho, basicamente. É isso que eu faço! E com todos esses cocos mesmo Vão catar e deixa o tempo Muito bem, muito bem Estás muito bem rodeada Porque pessoalmente eu conheço a sua família O seu namorado São pessoas também que inspiram muito E são muito, muito queridas A Clara Só vou seguir as perguntas Senão vamos perder rapidamente A Clara quer saber se há possibilidade De voltares com o projeto da fisioterapia O centro que tens em São Tomé Se existe alguma possibilidade De voltares Com este projeto da fisioterapia um dia Ah sim senhora Ah sim senhora Eu não vou desistir nunca Vou lutar, vou fazer Tenho planos quando regressar a São Tomé Que será brevemente De lutar e para reabrir A fisioterapia, o centro da fisioterapia E o centro estético também Sim Ah muito bem, muito bem A Anisa Marina da Costa Ela pergunta se podes enviar para Angola Também Ah estás a ver? Já tens Brasil, Angola Estamos a arrancar clientes para ti Ah Angola Também podes enviar para Angola Vada pergunta Sim, eu já enviei Já enviei por acaso Dois cremes para Angola Leva um bocadinho de tempo Mas envio Envio Desde que acho eu vou Envio tudo Daqui a pouco Envio Exato Não, sim, sim, sim É muito bom Obrigada Vada pelo comentário E é... Muito obrigada E vamos... Sigam a página Da Tânia Eu pessoalmente Eu acho que é muito Tive o privilégio De ter agora Partilhar convosco A Tânia Porque não foi fácil Convencer a Tânia Fazer uma entrevista Comigo e com a página Ah, é Não é fácil Mas não sou muito tímida Mas faz parte Daquelas pessoas Digo já que é É muito tímida Por fora Mas é um grande talento Poder com muita força E muita força de vontade Não vou fazer chorar aqui De frente aos outros Não Não dá Tem que manter a reputação Mas é um grande prazer Ter-se cá connosco E partilhar o teu projeto Espero que continuem Vamos estar de longe Mas vamos estar De muito, muito perto Não hesite Porque aqui Só vais ter comentários positivos Porque alguém Se partilhar aqui Ondas negativas Eliminamos Só temos ondas positivas Não, eu só escrevi Vaca tá coquinho Só temos ondas positivas E terem É um grande prazer Viver também A evolução No teu projeto Como estás a crescer E Certo É muito, muito bom ver Que estás Implicada Como está Ter frutos A moala E sempre É uma identidade Não podes Vai ter sucesso Já tem sucesso Já é um sucesso Obrigada Já é algo que Os teus filhos Vão estar orgulhosos Os teus pais estão Os teus amigos estão Sobretudo Para nós De onde viemos É o que nós temos De onde viemos E para onde estamos a ir E o que estamos a conquistar Não é fácil E sobretudo na era de hoje E sendo quem somos E De um fim do mundo Como são também Como as pessoas costumam dizer Que é uma pérola verde Cheia de diamantes Com muito talento Não sei se mais Tem alguém com mais questões Já vamos acabar A nossa entrevista Bota disso Eu tenho que deixar De ser tímida Ai Custa Custa Tânia Se queres deixar As últimas mensagens Para despedir De todos Que estão cá Que estão Mandando-te muito Muitos corações Muitos beijinhos Vou deixar-te Um ou dois minutos Para deixar-vos As últimas mensagens E depois Dizer 10 segundos Está bom Comprem os meus produtos Não Não tenho É só para agradecer Mesmo A Elia Pelo convite Bom Tu ajudaste Foi chata Entrevista Entrevista Porque eu Sinceramente Não queria dar as caras Porque eu sou tímida E Bom Mas eu acho que Por um lado Foi bom Porque muita gente Estava curiosa Em saber Quem está por detrás Do Moala E agradeço Olha Para quando A linha dos homens Mostra-nos Mostra-nos Tânia Zung Já está disponível Joel E Bem Vou continuando A lutar Vou continuando A trabalhar Nos produtos E Agradeço A Santola Nation Por esse convite E agradeço Os corações Os miminhos Que estão aqui Ah, Nuna Beijinho E sim É tudo Mensagem Mensagem De uma vendedora É compra Meu produto Faixão Obrigada a todos Não esqueçam de visitar A página De Moala Cosmetics Da Tânia Já sabem Quem está por detrás Da marca E eu E conhecem Mais a história Partilhem Entrevista E vai estar disponível Também na nossa Página SantolaNation.news Também na página Do YouTube Para poderem Mais tarde Se quiserem Ouvir E partilhar E saber Como é que Podem Contactar A Tânia Se quiserem Receber Seus produtos Por todo o mundo Ela está lá A Tânia É uma pessoa Muito acessível É muito acessível E é uma pessoa Muito humilde Muito querida Não hesita Em contactá-la E ver os seus produtos E é uma pessoa A escuta Houve aqui Várias pessoas Que já deram Ideias E claro Que a Tânia É muito observadora E a escuta Dos teus clientes E sabem já Podem entrar Em contato Com a Tânia Mesmo com a página SantolaNation Comigo Com a Nuna Que também faz parte Da equipa Estamos todas Da mesma família Agradeço imenso Tânia Por essa oportunidade Vai ficar resistindo Hoje Daqui a uns Digamos Dez anos Quando vai fazer A tua Rihanna Toda vez Quando a Moala Vai estar Imagina Imagina Eu vou ter Essa entrevista Quer dizer que Estávamos lá No início É a primeira A entrevistar Desculpa Estamos todos Que estão presentes Conhecemos No início Aqui Quando vimos A Ana Grande João Lomura E tudo A tirar as fotos Estamos lá Obrigada a todos Passem um bom fim de semana Descansem Aproveitem A era do Covid Para conhecerem Novas marcas Como a da Tânia Conhecerem Novos projetos Sem dúvida Fiquem bem Tânia Descansa Um beijinho Muito beijinho Obrigada Cuki Obrigada Santana Neixo Nuna E Carlos Tchau Tchau Beijinho Beijinho Fiquem bem Tchau Tchau Beijo a todos Obrigada Tchau